E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Raul Jordan, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje pessoal mais um vídeo de Roblox aqui no canal E hoje a gente está com o Fishing Simulator, que é um simulador de pesca daqui do Roblox Que a gente pode pescar peixes, a gente pode ir atrás de tubarão, de orca, tem um monte de ilha pra gente explorar Esse jogo aqui, ele já tem um bom tempo já, eu já jogava bastante ele, como vocês podem ver eu já sou nível 67 E demora, demora pra chegar nesse nível todo que eu tô E eu tô com o meu inventário quase lotado aqui Eu não lembro o que eu tava fazendo, porque faz muito tempo, desde a última vez que eu entrei nesse jogo Mas como eu percebo que eu tô cheio de coisa de tubarão aqui, ó Eu nem sei o que eu tava querendo fazer com isso, mas eu vou vender, eu espero que depois eu não precise disso Aham, claro Vender tudo, vou vender tudo, eu não sei se eu tava querendo dinheiro O que que eu tava querendo, se eu queria fazer missão, faz muito tempo Então, meu Deus, o cara não me deixa andar, ele me bugou aqui Eu não consigo andar Ih, rapaz, eu só consigo pular O que que aconteceu comigo? Jogo, me solta Ah não, vou dar reset Ah não Ué, eu fiquei preso no chão O rodízio O rodízio É, não sei falar O rodízio me segurou ali no chão, cara Não me deixava andar Tá, agora eu consegui desvulgar aqui Eu tenho esse aqui, que eu nem lembro direito pra que que é Ah, esse aqui é pra mostrar onde que fica o tubarão mais perto, né É, esse aqui serve pra mostrar onde que fica o tubarão mais perto Esse aqui é a lança que a gente taca nos tubarão ou nas orcas Eu não sei se tem Ai, meu Deus do céu, eu caí na água, não Eu não sei se tem algum bicho novo Se tem mais algum pra gente caçar Só sei que de uma coisa Da água eu não consigo sair Como que faz pra sair dessa água mesmo? Já sei Eu já sei o jeito de sair da água Vou chegar aqui perto Cadê? Aqui Aqui Spawn num barco aqui meu E pronto Assim eu posso sair da água Ah Ah, engraçado mesmo, né Não consigo Ah, e eu tenho esse pássaro aqui Que fica voando atrás de mim Que eu comprei ele Ela, no caso, né Porque o nome dela é Gena Nem foi eu que coloquei esse nome Já veio com esse nome Então tem várias ilhas pra gente poder pescar Quando a gente já clica no shift A gente vai mais rápido A gente corre Que isso Ah, tá Pra pintar Não quero Muito obrigado Com certeza eu fiz a ilha de Robux Não preciso nem clicar pra saber disso Oi, cara Vamos lá É... Preciso voar sim pra um lugar Onde que era o lugar onde eu ficava? Deixa eu ver se tem ilha nova Cavaleiro do Forte? Nossa Tem ilha que eu nem sabia que tinha Não era essa ilha aqui que eu ficava Essa aqui tem a ilha dos monstros Que não tem como o balão ir até lá Essa aqui não é Que eu já lembro de ter ido nela Essa aqui provavelmente é aquela do vul... Não O do vulcão é essa Que ilha que é essa? Não me lembro dessa ilha aqui não Eu vou ir nela Eu não me lembro dessa ilha Não sei se é uma ilha nova Deixa eu ver Uh, é ilha nova Nunca vi isso aqui Uh, deve ter um monte de peixe novo Que eu não tenho Deixa eu falar com ela Olá, bem-vindo à praia do Vigilante Eu venho aqui... Eu venho aqui muito Fazer uma pausa em casa Às vezes é necessário Especialmente se é na natureza Mas do nada ela para de falar em português Começa a falar em inglês Mas provavelmente deve estar falando para fazer alguma missão E eu não vou fazer missão agora Vamos começar a pescar aqui Que eu já estou muito tempo sem pescar Nem lembro que varinha que é essa Essa varinha é boa Eu nem lembro mais, cara Faz muito tempo Deixa eu ver 15% de velocidade de enrolamento Eu tenho lendária aqui Por que eu estou usando aquela se eu tenho lendária, mano? Não faz o menor sentido Ah, tá Volto a usar esse aqui mesmo Não sei por que eu estava usando daquela, mas Ah, provavelmente é para pescar naquela ilha lá do... É, realmente Lá no... Naquele da pirâmide Você precisa Aí você tem que ficar clicando Para não deixar sair para o vermelho Você tem que manter a barrinha sempre no verde Você não pode deixar passar para o vermelho se não sai Eu nem lembro o que esse pássaro aqui que está do meu lado ele faz Depois eu tenho que ver de novo Porque sério, faz muito tempo Acho que deve fazer um ano já que eu não entro nesse jogo Como que faz para me ver? Animais de estimação Pronto Nossa, eu tenho um monte Eu tenho um monte Mas só esse aqui que eu estou usando que deve ser o bom Nossa, mas eu estou lotado de bicho Nossa, eu me pergunto se fala Que... Mas 6%... É, realmente Ele dá uma ajuda aqui para fazer as coisas Mas o bom é que eu estou conseguindo descobrir um monte de peixe novo Porque essa ilha que eu nunca tinha vindo nela Acho que ela nem existia Ela não existia, essa ilha Essa ilha eu tenho certeza que não existia antes de... Antes enquanto eu jogava Deve ter bastante coisa aqui Deve ter mais gente para fazer missão nessa ilha Então... Vai demorar ainda para eu conseguir subir para nível 68 Então eu vou pescar aqui um pouco E também vou ir atrás de tubarões para vocês verem Minha mochila até que é boa E essa vara de pesca aqui minha é lendária Então é bem difícil conseguir ela Mas eu dei bastante sorte de conseguir Eu acho que na verdade essa é a minha única varinha lendária A única vara de pesca lendária que eu tenho, né É, realmente ela é a única Começo a puxar ali sem querer Nem vi que tinha jogado Meu Deus Aí você tem que ficar clicando até ir Agora a gente pode... Vamos explorar um pouco essa ilha Que eu nunca vi ela Eu quero muito explorar essa ilha Para saber o que tem Ah, ué Mentira, dá para balançar? Sobe aqui de novo Não, não dá para balançar Ele só fica parado Que triste Se desse para balançar Essa é da hora Você pesca Pesca e balançar ao mesmo tempo Deixa eu ver O que tem aquilo ali Tá, tem uma mesa Eu não faço ideia das coisas que tem aqui Eu vi que não tem nenhum lugar Para a gente spawnar barco Para a gente se mexer aqui Geralmente em todas as ilhas tem Um lugar onde você pode spawnar um barco Que aí você entra nele E você pode ir para outros lugares Mas aqui eu não achei não Se tem Então, aonde que a gente pode ir agora? Vamos ir para outra ilha Tem mais alguma ilha? Essa aqui, ó Esse cavaleiro do forte Eu também nunca vi essa ilha Que ilha que é essa? Essa ilha é nova para mim Espero que tenha gostado Se eu passei Eu estarei aqui Ah, tá Ele sempre fala isso Oh, já tem uma caixa ali Que dá presente, hein Gostei, gostei, gostei Já chega na ilha como? Recebendo presente Queria que fosse diamante? Queria Mas não tem Deixa eu ver o que tem ali para trás Caramba, cara Tem muita coisa nesse jogo Achei que teria quase nada Eu falei que ia caçar tubarão Mas eu estou explorando o jogo aqui Junto com vocês, gente Eu estou explorando junto com vocês Como é que eu faço para subir nesse lugar? Ah, tá aí ali Essa água aqui está muito estranha Essa água aqui está estranha, hein Acho que não tem como pescar nela, não Nossa, imagina Você joga a vara ali E você ganha um peixe muito bom E aí O que esse cara está fazendo aqui? Você faz alguma coisa? Hã? Quem é você? Pois é, nem eu sei Primeira vez que cheguei aqui Nome do jogador Ah, sim, sim Prazer em conhecê-lo Ah, tá Ali era para mim que está escrito o meu nome Entendi, entendi Se você não pode dizer O que? Eu não consegui ler o que ele falou Se você não pode dizer Eu estou no meio de algo agora Beleza Boa sorte aí para você, então O que mais tem aqui? O Bart Fala aí Ei, nome do jogador Dê uma O que jogo? O que? Meu Deus Como que traduziu esse jogo? Acho que nem o Google tradutor conseguiria traduzir desse jeito ND O que é um ND? Nada Tá, agora a gente vai para o que interessa Que eu vou em busca de tubarão Eu espero conseguir achar algum tubarão Mas, pelo que eu andei percebendo Não tem como spawnar barco nessa ilha também Talvez tenha ali, na verdade Mas, pra que ir até lá, né? Vamos para um lugar que realmente presta Vamos aqui para esse Ancient Shores Para ver se Aqui eu sei que dá Aqui eu sei que dá E espero que tenha tubarões aqui perto Que agora vamos ser o Caçador de tubarões A gente vai caçar tubarão Minha mochila tem 175 de espaço Então, cabe bastante coisa Dá para caçar bastante tubarão Eu tenho essa lancha aqui Que eu nem sei se é o melhor Melhor que eu tenho Mas, eu estou usando É, provavelmente eu estou usando isso Por causa que é muito rápido A água está até dando umas bugadas aqui Olha o sol Está ficando de manhã Buzinar Dá para me buzinar Ixi Estou nem escutando som de buzina nenhuma Mas, tá bom Não sei se no vídeo Aí saiu o som de buzina Mas, eu não escutei som de nada Na verdade, eu tenho a bússola Que mostra onde que os tubarões ficam, né? Por que eu não estou usando isso? Está bem aqui, ó Mais ou menos aqui embaixo A setinha vai me mostrar Onde que tem os tubarões Bem aqui No meio do nada Ih, ó, ó, ó Lá vem Ih, não é tubarão não É uma... Duas orcas Três? Que? Mano Olha quanto Quanto bicho Quanto bicho E eu ganho experiência Toda vez que eu acerto a lança Então é muito bom ficar acertando Dá para você chamar amigos também Para ficar aqui na lança Na lança não Na lancha Isso que eu quis dizer Acho que eu estou com essa lança Meu Deus, mais um, cara Eu não vou conseguir muito item Quando eu matar tudo isso aqui Eu vou conseguir muito item Eu, sinceramente, prefiro ficar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Bati na parede invisível Que não é tão invisível assim Porque eu consigo ver ela Mas, bati na parede ali Eu prefiro realmente ficar Pescando do que caçando esses bichos Porque eles matam, tá? Eles matam Eles destroem seu barco E aí meio que você fica na água Se você sobreviver e ficar sem barco Você fica na água Aí tem como você dar um reset, né? Para você morrer e voltar lá no Onde você começou o jogo E aí vai bem mais rápido Do que você tentar voltar na dano Não bate não Minha lança só tem 204 de vida E a água está muito bugada Meu Deus A água está muito bugada para mim Vou voltar para pegar os itens Não vou deixar esses itens para trás não Porque isso aqui dá um dinheiro Será que eu consigo dente de orca? Acho que dente de orca é um item que dá bastante dinheiro, né? Que dente de tubarão é o item mais valioso Talvez dente de orca também conte Ai! Sai, 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 sai Oh, não tinha um seu que estava com nada de vida Ah, eu matei, né? Já está, só vi os itens lá Caramba Esse bicho está muito rápido Oh, tinha um monte aqui, eu matei tudo já Até que matei rápido Achei que ia demorar bem mais para matar Mas eu até que matei rápido Agora a gente volta e pega todos os itens Vamos ver quantos que a gente conseguiu Tem mais ali Até parou de brilhar Porque eu me afastei muito Mas aí quando eu vou chegando perto Vai voltando a brilhar Peguei Tem mais algum? Não Aparentemente não Mas eu vi que tem mais umas orcas ali, hein? Ih, ó Está mostrando que está bem aqui embaixo Meu Deus, ainda Mano Tem mais orcas Eu achava que orca era mais saro que tubarão Mas pelo jeito, não Só encontro orca Não achei nenhum tubarão até agora Mas é bom Por causa que orca As coisas dela Dá mais dinheiro do que o tubarão Pelo menos dava, né? Hoje em dia eu já não sei mais Podem ter mudado Será que o cara consegue roubar os meus itens? Não, né? Ele não consegue Eles não conseguem, não Porque seria muito sacanagem Eu acho que quem mata É o que consegue os itens Dropa os itens Ou então quem causa mais dano Eu não lembro Como que é esse negócio Ou se é dividido os itens, né? Pode ser que seja dividido também Como que abre mesmo? Aqui Estava tentando lembrar o botão Que abria a mochila Nossa, mas não está nem carregando os itens Aí, carregou Conseguiu um dente? Não Nenhum dente de arca Esse tranca aqui E a gente abre no F A mochila, né? Eu estou acostumado a abrir no E Por causa que eu jogo mini-word Então aí eu abro a mochila Na letra E É costume, é costume Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa Aqui atrás está falando Aqui Ué, agora está aqui? Ah, deve ter chegado mais perto Ô, bússola Se decide Eu dou um passo Tá num lado Eu dou outro passo Já tá no outro Se decida Ô, bússola Tá me deixando confuso, cara Estou tentando achar algum tubarão Aqui, não estou achando nada Achei o tubarão Achei o tubarão Bora Vai, é Arara Pássaro Papagaio Esse bicho que fica me seguindo aí Ataca ele Na verdade, acho que tem mais chance Desse tubarão atacar Não, não, não Ó, parece que caçar tubarão dá bastante experiência, hein Parece que a experiência está subindo mais rápido do que ficar pescando Mas, né Tem missão também Estava esquecendo de falar isso, ó Tem as missões aqui que a gente faz, ó Que é capturar 10 mil peixes Eu já capturei 6.300 É bastante coisa É Derrotar mil criaturas do mar Só 404 Vocês podem ver que realmente Eu passo bem mais tempo pescando do que Matando tubarão Índice de peixe Verdade Gente, eu estava esquecendo de mostrar para vocês Deixou dar reset Deixou dar reset Nossa Tem aquário nesse jogo, né A gente pode pegar os nossos peixes E colocar dentro do aquário Eu vou morrer aqui para voltar mais rápido Porque eu acho que não tem como se tereo transportar para lá, né Vai ver Só podia ter um tereo transportado Que não precisava fazer isso É bem aqui, ó A gente tem o Eu sempre esqueço de apertar shift para correr Deixa eu ver qual que é o meu Aqui, ó O meu é nível 2 já O meu aquário Aqui, ó A gente tem o aquário Aí tem uns peixes aqui Que eu coloquei aqui Tem uns peixes que eu coloquei aqui, ó Que da hora E tem aqui também, ó Tem aqui Porque o meu é nível 2 Essa porta aqui ficava fechada Aí eu paguei E desbloqueei esse outro aquário Que tem mais peixes aqui Eu sempre deixo um peixe de cada espécie nos aquários Tem piranha Tem daquele ali, ó Esse aqui é um mítico Esse aqui eu sei que é um mítico Deixa eu ver como que faz mesmo É no editar que a gente consegue ter a visão, né Olha lá, ó E a gente consegue ter a visão de entrar aqui dentro A gente pode construir Eu não lembro se eu já fiz alguma coisa ali no detrás de decoração É, já fiz aqui, ó Tudo esse aqui que vocês estão vendo é decoração que eu fiz Tudo isso é decoração Tem uns peixes aqui Tem alguns míticos Comum Incomum Tem um de cada espécie Eu sempre deixo um de cada espécie De todos os que eu consegui Aí tem esse branco aqui E esse preto Que eu acho que é de um evento Que tava tendo de doce Que eu joguei E aí eu consegui Se eu não me engano Era de doce, né Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui falando Sobre o negócio de doce? Acho que não É, acho que não tem nada disso, não Mas eu acho que se eu vim aqui em editar E virar Não, fecha essa mochila Pelo amor de Deus Deixa eu ver Se eu vim aqui em editar Ah, deixa eu ver Dá pra ver o nome? Não dá pra ver o nome daqui Eu acho que eu teria que tirar Mas não quero tirar não Mas bom O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like aí embaixo Que é muito importante pro canal Se inscreve Ativa o sininho das notificações Pra não perder mais nenhum vídeo O vídeo fica por aqui E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho